O mato aqui está tão alto que dá até para esconder. Estamos no cais Fim Social, em Goiânia. A situação aqui está crítica e a nossa equipe foi chamada pelos moradores que pedem uma solução o mais rápido possível. Por quê? Aqui também acumula lixo, insetos, ratos são atraídos por conta desse mato alto, não é isso aí? É verdade. Um lugar que deveria servir para cuidar da saúde está servindo para criadouros de doenças, na verdade. E sem falar que dá para esconder até bandidos aqui, objetos roubados. Então a situação aqui está crítica. Esse mato alto assim, a primeira vez que a senhora vê? Primeira vez, e é assim, está vindo bastante copos jogados aí que pode estar juntando água para ter mosquitos da dengue. O que é difícil, a gente vem fazer uma consulta para cuidar da saúde e sai daqui doentes. Proibido jogar lixo, pelo menos é o que diz a placa e também o que diz a lei. Mas dá uma olhada na falta de respeito, na falta de educação de alguns moradores que insistem em jogar aqui em túlio, muito lixo, prejudicando quem mora aqui perto, como é o caso da dona Maria Divina. Ela mora bem em frente e precisa conviver com essa sujeira toda aqui. É verdade. Tem dia que a gente não aguenta a cartinga de carniça, que joga bicho morto aí também. E sem contar que a gente às vezes pede e o pessoal vem com falta de educação com a gente. Fala que o lote não é nosso, por que eu tenho que ficar enchendo o saco, por que está jogando lixo. Mas a gente explica para eles, é o aceio, é a educação, porque eu acho que isso aqui é muito falta de educação. É a falta de respeito com o seu próximo, né? Porque você tira o lixo da sua porta e joga na porta do outro. Então isso é um crime. Deste lado onde estou é o residencial Albino Boaventura. Mas basta atravessar esta passarela... ...que aqui a gente já chega novamente na Vila Fim Social. E o problema é que neste local não tem iluminação alguma. À noite fica uma escuridão tremenda, não é isso, seu Antônio? Isso aqui já ocorreu vários assaltos, já ocorreu até vários homicídios, falta de uma iluminação. E ninguém toma providência alguma, deixa acontecer o pior, para depois vir em cima para ver se arruma. Realmente um risco muito grande aqui para quem passa pelo local, principalmente os estudantes que voltam da faculdade, voltam das escolas à noite e precisam atravessar aqui nessa passarela. Não tem iluminação nenhuma neste local, além do Mato Alto. Muitos problemas que encontramos aqui na Vila Fim Social, em Goiânia. Vamos cobrar das autoridades e esperar uma resposta. Música 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 Música